Aqui mais um de nossos portões. Esse portão mede 6 metros de largura por 3 metros de altura. Ele corre suspenso. Então desenvolvemos um sistema de trilhos diferenciado dos tradicionais. Onde mandamos dobrar uma chapa em J, soldamos a cantoneira interna onde vai correr a rondana. Essa rondana, no caso, optamos por trabalhar com a rondana de aço, 4 polegadas com rolamento duplo. Porque ela sofre um esforço diferente da rondana que corre no chão. Então aqui o portão já está instalado no local. Notem o trilho em J preso ali na parte superior e a rondana deslizando interno ao perfil J. Nesse caso aqui, o barracão é um depósito de materiais. Já é um barracão bem antigo. Tinha um portão de elevação e foi substituído por esse portão deslizante. Trazendo mais funcionalidade no dia a dia para o trabalho no local. Tchau. 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 Tchau.